Muito bem pessoal, então estamos aqui, o cavalinho está aqui montadinho já, do jeito que chegou, lembra né, como ele chegou? Pois é, está no mesmo lugar, só que aquele vídeo foi das boas-vindas, foi da chegada e agora é o vídeo da despedida. Estou aqui com o Samuel, o Samuel está aqui se despedindo de mim também. Vamos fazer uma boa viagem, Samuel, vamos sim. E aí agora está tudo pronto, tudo arrumado, rumo ao Paço do Oeste, ao Paço da Ilha. Porque amanhã a gente vai passar por São Francisco e depois rumo ao Gramado para finalizar essa saga, essa jornada. Beleza? Então vem comigo. Olha os cachorrinhos. Então vamos lá, vamos deixar nosso aprisco. Cachorrinho está junto com a gente aqui. Vamos lá cachorrinho. Deixando aqui a A estância Felicidade Muito frio Acho que é até a primeira vez que vocês me veem Pedalando assim E realmente está muito frio, já está tarde 10 horas da manhã E aí está frio, frio, frio E aí o sol não está firmando não Para me esquentar Eu estou com uma segunda pele por baixo, mas O peito até está quente Mas o resto está gelado Podemos considerar oficialmente deixando Cambará Depois de três dias hospedados ali Dois dias e meio hospedados ali na estância Felicidade No aprisco junto com as ovelhas Podemos, mas podemos, né? Foi uma estadia muito aprazível, gostei demais Só tenho a agradecer A cidade é bonitinha Acolhedora Agora vamos embora Está na hora de pegar a estrada de novo, né? Então vamos Até a volta De preferência junto com a Lemô Olha o que eu falo sobre destino Você está pedalando e encontrar um pacote de biscoito assim Perdido no chão na estrada Ai ai, para alguns isso pode ser uma sorte imensa, né? Hoje eu não estou precisando Mas para alguns pode ser maravilhoso E estamos nós aqui Novamente No campo Nos campos de cima da terra O que era para ser um dia de mais sol Está se Transformando Num dia de mais nuvem do que sol Isso faz com que eu sinta mais frio do que calor O sol passa pouquinho Mas de um pouco vem uma nuvem E eu fico na sombra com vento frio Não é bom Não está fazendo muito Muito bem Para mim é bronquite E eu estou pedalando com bastante falta de ar O nariz está começando a escorrer Porque aqui em cima também inflama tudo E eu estou pedalando com bastante falta de ar Mas Está bonito Está bem bonito É campus, é campus, eu adoro esse ambiente Eu acho isso tão lindo Esse gado solto, esses muros de taipa Tem uns aqui na frente O que é que não é? Já são um corredor É sensacional Vamos seguir adiante que está bonito Vem comigo Então olha só O muro seguindo aqui E olha ele fazendo Exatamente o traçado da estrada Está vendo? O muro faz exatamente o traçado da estrada Ou não? Eu acho que não, né? Isso daqui era um corredor, senhoras e senhores Um corredor de tropeiro E a estrada corre provavelmente exatamente no leito desse corredor Ou muito próximo de onde era esse corredor Por onde passavam as tropas nessa região A gente está andando por cenários, por lugares Nossa, tem história, né? Como eu falo, essas fazendas, essas cidades Elas foram fundadas como suporte, como apoio às tropas que passavam Alguns dos tropeiros iam ficando Iam permanecendo nos locais Para fazer uma entendência Prover um apoio Para as próximas tropas E aí foram se formando As cidades As fazendas que a gente tem por aqui É, é uma região dura Muito bem, queridos amigos Olha a plaquinha ali, ó Jaquireana, 19 quilômetros Chega por essa estradinha prazível Passo do oeste rumo ao desconhecido Nessa outra estradinha prazível aqui Ai, vamos ver o que nos espera, né? Passo do oeste bonito Vamos atravessar ele Tomara que esteja atravessando Acho que tá, né? Não choveu tanto Assim, vai Então Tem que atravessar Vamos lá pôr o pé na água Um dia eu quero fazer uma dessas cicloviagens Que esse pessoal faz Que pega só asfalto Pega, vai Viaja lá Dois, três Mil quilômetros de asfalto Mentira Eu não quero não Eu quero ficar aqui Ai, ai Olha que dia Pois é Aqui a gente já tem uma água pra atravessar Vamos dar uma investigada antes, né? Acho que eu vou colocar uma câmera no peito também Vou dar uma parada aqui Fazer uma entendência Da situação Aqui eu sei que é Deve ser bem raso Só não sei se dá pra passar pedalando Ah, dá, dá, dá Ali, ó Tranquilo Dá, 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 dá Tranquilo Tranquilo, tranquilo Ah, é ali que tem os buracos Que o ônibus bate Aqui não tem De lado de lá que tem Por isso que eu fiquei meio assim, né? Ih, rapaz Mas aqui também tem um mais fundo, hein? Ah, mas é só laje É só laje É só laje Pronto Já pensou sem pedra? É, pode dar uma enroladinha aqui Umas derrapadinhas Vamos lá Pesado Vamos chegando no final da subida já Ai, ai Subidinha é mais ou menos essa daqui, viu? Vamos lá Terminar a subida Pra depois encontrar mais subida Agora que começa, né? Aquela sequência De sobe e desce Do lado desses muros de taipa A péssasi Quido 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 Vamos lá. Vamos lá. Desce tudo, depois sobe tudo de novo. Então, pelo barulho que eu estou ouvindo aqui, a gente deve estar chegando. Você está ouvindo mais barulho de vento ou o barulho que eu estou ouvindo? Ah, sim, aí sim. Senhoras e senhores, com vocês, o passo do S. Está vendo o S ali no meio? Fica aí, cavalinho. Senhoras e senhores, com vocês, o passo do S, aqui no rio Tainhas, no parque estadual do Tainhas. Legal, né? Depois de tantos anos namorando esse lugar pelas fotos do Google, pelas fotos do satélite, eu cheguei nele finalmente. Foi uma jornada para chegar até aqui. Está vendo como a laje forma um S ali? É por ali que a gente vai atravessar lá para o outro lado, empurrando a bicicleta. Só que ali embaixo tem uma cachoeira bem grandora. Vamos lá conhecer ela também. Acho que vamos, né? Então vamos. Então vamos lá. Aqui, essa trilha, acho que é a trilha que leva a cachoeira. Está logo ali na frente. Então vamos... Vamos ver o quanto dela que a gente consegue fazer de bike. Aqui tem um cocô. Eu não queria que esse cocô viesse em mim, não. Aqui é coisa de vaca, né? Eu vou ver se eu consigo colocar a imagem aqui para vocês aí. De último resgate que teve o helicóptero aqui. De um carro que ficou elevado pelo rio. Está quase caindo na cachoeira. E é assim, mano. A cachoeira é perto? Pela imagem do satélite, dá a impressão que a cachoeira é mais longe? Olha lá, mas ela é pertinho da estrada. Está pertinho do S. E ela já começa aqui. E olha lá, ela é um baita buracão. Dá para andar aí por cima também. Só que, pô... Não dá para cair ali, não. A impressão que eu tinha quando eu olhava as imagens do satélite... Eu também nunca medi, né? É isso que eu falo, tem de medir. Era de que a cachoeira era mais longe, um pouco. Vamos ver do outro ângulo. O ângulo Zyang, né? Olha, é perto mesmo. Legal, né? Aí sim, senhoras e senhores. Isso é uma cachoeira, não é uma cascatinha, não. Tomar um banho? Olha aí, pessoal que gosta de cachoeira. Estamos no pé. Da cachoeira do Passo do Oeste. Tranquilamente, né? Dá para ir ali... Ser levado embora pelas águas. Não dá? Tranquilamente para ir ali ser levado embora pelas águas? Não dá. Já pensou quando chove muito, muito, muito? Ela não é muito alta, mas ela é larga, né? Legal, curioso. Fazer foto. Gostaram, senhoras e senhores? Que bom! Foi muito trabalho para eu chegar até aqui, trazer e mostrar essa cachoeira para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que se animem a vir aqui conhecer também. Beleza? Vou fazer foto. Então vamos lá, queridos, agora de meia. O pneu da bicicleta está escorregando bem, Nassi. Aí, muito bem! Então conseguimos! O pneu da bicicleta está escorregando bem. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti